No Vale do Jequitinhonha, a Polícia Civil pediu ao Ministério Público a internação imediata do adolescente suspeito de cometer ato infracional análogo ao crime de homicídio contra o irmão. O caso foi registrado na cidade de Itaubim. E, Fantônio, vamos voltar nesse caso porque a justiça deu desdobramento aí, mas que casinho que me aborreceu, viu, Fantônio? O delegado Paulo Sobrinho da cidade de Pedra Azul, ele estava na cidade de Pedra Azul, ele pediu à justiça de Medina que concorde com a internação imediata do adolescente de 16 anos que é suspeito de cometer ato análogo ao crime de homicídio contra o próprio irmão dele de 20 anos. Nós falamos sobre isso aqui no Balanço Geral. Devido a um desentendimento entre os dois irmãos, o adolescente, ele atacou o irmão e produziu a morte dele. Ele foi apreendido em condição de flagrante delito. Já aos policiais, ele assumiu, ele deu indícios de que realmente é o principal suspeito. A gente tem que falar sobre isso porque as investigações estão em curso ainda, mas o delegado já pediu que ele seja recolhido a um centro de internação de menores. E segundo as apurações feitas pelo delegado, essa situação se deu em função apurada porque o adolescente desceriu golpes de faca contra o irmão e a motivação do crime foi um desentendimento a respeito do uso de dinheiro do pai entre eles. Então, partilha de bens. Nicomedes, essa motivação de crime é muito reincidente nas questões de crimes contra a vida, partilha de bens, heranças. Então, em princípio, essa é uma das principais motivações para esse crime. Por essa razão, o delegado pediu ao juiz da comarca de Medina, através do Ministério Público, que faça o recolhimento, tira a liberdade desse adolescente para que ele possa ter a sua integridade física e já começar o seu processo de ressocialização. Então, aí estão as medidas legais. Nós continuamos acompanhando e vamos avaliar, esperar agora a manifestação do Ministério Público, se aceita ou não o pedido, o encaminhamento ao juiz para que confirme ou não essa manifestação também do Ministério Público, até que seja preservada a integridade e o curso legal dessa ação. E a gente continua a enfatizar aqui, Nicomedes, como você disse, a importância de um amparo psicológico, um amparo até mesmo social e, por que não, dirigir, direcionar a essa família as orações para que ela tenha o suporte nesse momento, com o qual você muito bem disse. Olha a situação de um pai. Perdeu um filho com 20 anos, o suspeito pelo delito é o outro filho de 16, tudo por conta da questão, e pelo menos é o que consta nas investigações até agora. Uma partilha de bens, valores, bens e a vida, Nicomedes, vale quanto? É, infelizmente, né, Pão Antônio, a gente sabe, né, do ponto de vista das nossas crenças e convicções, que a vida é muito valiosa, mas a forma como as coisas vão acontecendo aqui nesse mundo, a gente vai notando que o valor da vida está sendo depreciado, né, está quase que valendo nada. Há pessoas trocando a vida por bicicleta, por moto, por carro, por outras coisitas mais. E quando chega nesse clipe de discussão de família, meu Deus, é triste. Obrigado, Pão Antônio. Continue acompanhando de perto aí o caso e traz pra gente a informação.